oi eu sou o henrique e hoje estou aqui com uma convidada oi gente e aqui a gente está aqui para gravar city n survival que é do scott calton aqui ó mesmo criador do five nights threads que é um jogo que eu gosto muito então joga aqui eu joguei o que eu peguei porque você vê e daí eu já deu uma jogada antes de testar como é que o jogo assim e beleza não a nuisi é que que é muito legal então ela é muito alta né deixa ela mais ou menos o que a minha voz você pode ouvir a música e a minha voz ao mesmo tempo vai ficar muito bom então primeiro de tudo que a gente compra um guarda-chuva e deixou um aqui mais baixo agora sim o que mais agora nem dá para ver muito direito mas tudo bem para quem tem que fazer um negócio aí acho que assim tá bom então vamos comprar alguma coisa aqui para matar mucito eu comprei esse bug net aqui pronto começar olha só ele morre na redinha beleza agora vamos comprar o que vamos comprar o negócio pra pegar água da chuva também um cadê uma armadilha de copa não 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 é não dá pra comprar então vamos lá vamos começar próximo aqui pra gente ganhar mais dinheiro nem já comprou mais coisas para sobreviver mais ainda muito bom estamos lá é mosquito agora a gente comprou um negócio pra ficar quentinho e uma coca gelada se tiver se tiver com muito calor toma uma coca e fica de boa não quebrou quebrou peraí peraí então estou infectado peguei dengue peguei dengue meu deus conta música da dengue meu deus meu deus meu deus tá ficando triste não tá triste ainda o polio vai ficar triste tá tá triste bom então vamos comprar aqui um o quê não sei o que comprar deixa eu ver eu vou comprar um não comprar nada eu preciso eu preciso comprar alguma coisa né se não vou morrer nos eu vou comprar mais um bug net aqui comprar um antivenom também é o venom não tô levando é por isso que serve o negocinho de esquentar aqui só essa fogueira não dá conta agora tá chovendo agora tá chovendo daí enche o negocinho aqui pra mim dá água aqui beleza então vou pegar aqui um um não deixa eu ver aqui ah 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 vai assim mesmo ah eu tô perdendo vida ainda porque como é que como é que tira esse negócio que vem eu não sei tirar ah cobra que droga eu tô com venom daí eu tiro venom ó por causa do meu antivenom ah não o antivenom acabou ah o antivenom quer dizer se você não pode se envergonar é agora eu não entendi o nome disso nossa menina vamos colocar aqui uma armadilha de cobra né que senão ela vai me matar cadê o que fica a armadilha de cobra fica aqui né aqui beleza e já passamos pode ser o seu tio é tem que passar rápido ó ficou feliz ele tá com bastante vida é acho que se ele se tiver com 60 de vida ele já fica feliz toma coca fica bem de boa meu deus se tiver ele tá com 50 de vida ele não tá feliz 40 ai 40 ah ele tá com fome ele tá com fome ah por isso que tá triste né não nossa quanto dinheiro vou comprar um negocinho desse mais uma guarda chuvinha aqui e esse negócio aqui pra gente pegar água e que esse negócio aí não basta né acho que basta basta compra isso e a rede também não não esse aqui já já detona tudo por isso que ele custa 200 é mais caro a rede estraga rapidinho esse aqui não estraga a doutora dando um monte de dias esse aqui vamos comprar uns sanduíches pra ele pra ele ficar com vida com a fome cheia aqui muito bom ahn o que mais que eu compro hum 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 acho que vou comprar um antepeno beleza daicada aparece duas cobras aqui isso nunca fica fome não é sempre de noite pra gente sobreviver de noite como é que 5 noites sobrevivendo na floresta 7 esse esse devia ser o nome desse não peraí não é 5 é muito mais que 5 deixa eu ver sobrevivendo dias nas florestas isso seria um bom nome vamos coelho coelho de novo eu falei pra comprar uma armadilha de coelho não falou ou falou eu não lembro falei beleza vamos comprar aqui a rede de coelho pra matar coelho pra gente conseguir dinheiro aê não dinheiro não não meu deus ó ficou triste ficou triste ai igual ela quebrou ai meu deus deu ai meu negócio de deixar quentinho também quebrou meu deus ai o urso ai pelo menos tem comida meu deus meu deus mano nossa ai eu to contivendo beleza ai agora vamos gastar todo nosso dinheiro pra alguma coisa vamos comprar armadilha pra cobra armadilha pra urso armadilha pra coelho o que mais guarda chuva né guarda chuva não pode ficar sem guarda chuva é cadê melhor você comprar o que guarda chuva é de metal não guarda chuva de metal é só na chuva se derrubar se derrubar se derrubar ai fica bom ah comprar um negócio até ficar quentinho né beleza vamos lá ah meu negócio de pegar a água quebrou beleza mato todos os mosquitos ah porque que a gente não ficou ai tem uma coca pô 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 morre morre você também mas como coelho nós estamos pegando a água da chuva porque não tem negócio de pegar a água da chuva essa música é muito legal ah morre seu feio compra esse shilling pra que não precisa de shilling ainda precisa não preciso não precisa não preciso não comprar um negócio de pegar a água da chuva por enquanto eu não estou precisando de muita coisa nossa já começou o negócio do raio ah não ah eu não comprei nem armadilha pra curei aqui ai pelo menos eu comprei armadilha pra cobra é tá chovendo compra um para raios eu vou comprar hum hum ah meu deus quebrou agora eu vou ficar infectado por algum motivo viu se você sair na chuva você fica com umas bolinhas verdes na cabeça e fica perdendo um monte de vida e você tem chance de morrer porque você não sair na chuva porque você tem que ouvir sua mãe se não cai um raio na sua cabeça você fica verde parece um zumbi meu deus mano eu ganhei muito dinheiro beleza vamos comprar aqui ó agora a chuvinha justo hoje que choveu né hum agora a chuvinha o que que tinha quebrado também ah não quebrou nada tem que comprar o para raios e compra também aquele bruxo ah mesmo o negócio aqui pra comer né ah por que eu não pensei nele então vou comprar umas bondades aqui pra ele ficar com a vida bem de boa aqui eeeh com 60 de vida ele já fica assim felizinho meh por que ele fica com um braço assim deve cansar né não mas ele não cansa porque ele é não sei peraí tá usando minha saia ou um short? tá usando um short e ele e ele tá usando também um negócio de hashtag 1 vamos comprar um negócio pra pra coelho hum negócio pra cobra e negócio pra urso urso beleza eeeh ele tá com as bolinhas na cabeça coelho morre coelho nem 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 eeeh mato de escrito ah um picou morre morre chuvasda vai quebrar eu falei pra você comprar um negócio de metal não mas agora precisa ai não zumbi mec 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 ele vai me deixar verde mec não deixou verde mas quase deixou verde com 10 de vida ele já fica verde ah não vou ficar infectado de novo ah não o zumbi não infectou a chuva infectou a chuva é mais perigosa que o zumbi não de novo ah meu deus estamos no dia 11 eeeh beleza que dia que é hoje só pra saber dia 26 dia 26 de outubro beleza então vou comprar aqui uma ombrela ombrela de ferro ai mesmo cara que eu gastei quanto que custa? cinquenta? ixi que eu gastei cinquenta à toa onde que tá o de ferro? onde que tá o de ferro? e o ferro mano eu sou muito cego aqui nossa ficou um por cima do outro meu deus beleza pelo menos tô mais protegido assim então vou colocar a armadilha do urso e do coelho e do coelho e eu vou colocar dois bonequinhos aqui também por algum motivo não sei porquê ainda estou infectado da chuva não ah agora tô ah não comprei o negócio do zumbi não por que que ele morreu? ah ele mordeu o espantalho viu? serviu pra alguma coisa o espantalho nossa eu sou muito gênio eu prefiro ai não sei não não ai não não eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer não não morre ai tô infectado não 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 tô com o negócio da chuva morri por quê? não 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 maca ah beleza eu sobrevivi no dia 12 que droga se eu tivesse comprado um negócio do zumbi lá não pera ai é e da beira também tá vendo o mosquito? não no mosquito eu não sabia que ia acabar mas o do zumbi eu sabia que eu ia precisar eu comprei eu sou burro que negócio do zumbi gente? o negócio do zumbi lá pra matar zumbi eu só não morri pelo zumbi por causa do espantalho por causa do espantalho porque eu previ o futuro mas mesmo assim eu morri então eu termino o vídeo por aqui ou eu tenho mais uma vez? termina ai e comenta ai no comentário se você quiser uma série mas acho que não não tem como fazer série disso tem sim hum ta então tchau se espere nina tchau gente hello